A gente volta com o programa da comunidade, são 12 horas e 25 minutos, trazendo informações para vocês sobre a preocupação das autoridades com o Zika vírus e um possível surto por causa do período de chuvas. E essa preocupação faz com que alguns servidores sejam treinados para identificar os casos da doença. É o que a gente vai trazer agora. Coloca a matéria no ar. Os casos suspeitos de Zika já somam 116. Desse total, 106 aguardam confirmação por exame. 8 foram descartados e 2 confirmados. 18 gestantes são monitoradas. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, 8 de cada 10 pessoas infectadas não procuram cuidado médico. Isso significa que quanto mais gente circulando com o vírus, maior é o risco de um surto de Zika, principalmente durante o período de chuvas. É o grande risco, porque aumenta a população de mosquitos, aumenta o número de depósitos com água, inclusive não só dentro da nossa casa, por exemplo, terreno baldios, abandonados, que também são caracterizados como o grande foco do mosquito Aizegipe. A relação prática entre chuva e mosquito é um problema. Silvia sabe bem disso. Ela mora nas proximidades do Igarapé do Passarinho, na Zona Norte. Tem uns dias de chuva que passou, deu muita carapanã. Quando esquenta, quando dá noite, fica friozinho e sai bastante também. Esses dias estão terríveis. Joelma não descuida das crianças. Aqui a defesa contra o Aedes aegypti é o mosquiteiro. Tem muito carapanã, muito mosquito e é perigoso. Outra frente de combate é esta, formada por profissionais de saúde. Eles passam por uma capacitação. São médicos, enfermeiros e bioquímicos que trabalham na atenção básica. Para eles estarem atentos, para reconhecer um possível caso suspeito de zika vírus e, principalmente, reconhecer gestantes que possam estar com o bebê com alguma alteração que pode ser suspeito de microcefalia. 300 servidores devem passar pelo treinamento na Fundação de Medicina Tropical do Amazonas até quinta-feira. Pois é, olha aí, tem que tomar cuidado. Amaral, ainda falando de saúde, você tem uma boa notícia para trazer, né? Exatamente. O Hospital São Lucas foi reinaugurado ontem e, com isso, a APVIDA, que é o plano de saúde que gerencia esse hospital, promete muito mais eficiência. A gente acompanha aqui na tela. Pois é, o café da manhã foi para comemorar a reinauguração do São Lucas, que vai atuar especificamente na área de obstetrícia e também infantil. São 100 novas salas. Algumas foram reformadas e outras foram construídas. São mais de 450 profissionais que estão atuando também. Teve contratação para essa reinauguração. Um dos objetivos será dar ênfase ao parto natural. Por isso, foi criada até a sala de parto humanizado. Quem vai conversar conosco sobre este assunto é a diretora do Hospital São Lucas, Simone Assam. É isso, vocês montaram toda uma estrutura para dar ênfase ao parto humanizado, é isso? Sim. O Grupo APVIDA, pensando em investir na questão do parto humanizado, resolveu fazer esse grande investimento para a sociedade amazonense, principalmente para as pacientes do nosso plano de saúde do Grupo APVIDA. Esse investimento vem desde a parte organizacional de hotelaria, com conforto, e também a parte de equipamentos e a parte de investimento na contratação de pessoas. Para fazer esse trabalho grandioso, que hoje a paciente poderá escolher o parto que ela quiser fazer. A escolha é dela. Se ela escolher fazer dentro da rede hospitalar do Grupo APVIDA, ela será muito bem assistida, com todos os amparados necessários para essa assistência. Ok, muito obrigado por essas informações. Agora nós vamos conversar com o Claudio Simone, que é o superintendente do Grupo APVIDA. Superintendente, para uma reinauguração dessa, foi preciso contratar, né? Isso aí também é investimento. Na verdade, essa reinauguração, eu penso que é um presente que nós estamos dando de volta ao público de Manaus. A gente cresceu a nossa estrutura nesses últimos 18 meses. Hoje, estamos inaugurando um hospital dedicado à criança e à mulher, promovendo aquilo que todo mundo foge, que são as maternidades dos hospitais pediátricos. A gente, na verdade, está muito preocupado com o nosso cliente. A gente sabe todas as dificuldades que existem, principalmente na questão do parto humanizado. Então, construímos uma unidade dedicada e formatada ao parto. Muito obrigado também pelas suas informações. Pedi para a Tarita Dourado, que é superintendente da região norte. O estado fica mais forte, sobretudo o estado do Amazonas, no que de respeito ao hospital direcionado para obstetrícia e também infantil, né? Com certeza, né? Os investimentos para Manaus foram grandes nos últimos oito meses, como disse o doutor Cláudio. Nós fizemos um investimento grande com o Hospital Rio Negro, direcionando os atendimentos do paciente adulto. E hoje, a gente está lançando um hospital que é focado na maternidade e na criança. Então, eu tenho certeza que Manaus ganha um grande investimento. Estou muito feliz que seja a do AP Vida para atender com qualidade nossos clientes. Eu tenho certeza que o hospital agora vai dar uma direção de forma mais humanizada às mães e às crianças. Muito obrigado pelas suas informações. O Hospital São Lucas Materno Infantil fica localizado na rua Alexandre Amorim, na Aparecida Centro, aqui de Manaus. Fred Rocha para o Agora. Obrigado, Fred. Já tinha um curuminho ali, né? Já tinha lá, né? Será que já nasceu na nova estrutura? Que bacana. Já estava na nova estrutura ali, sendo atendido. Bacana. Bacana, ótimo. Uma ótima tarde para você. A gente vai terminando o nosso programa da Comunidade com essas imagens, né? Boa tarde e até amanhã. Boa tarde. 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 Boa tarde.